Olá, eu sou Vitória Souza. Adquiri o pacote de PRLs juntamente com o curso do Wilker. Tenho gostado bastante, o material é excelente, a gente tem uma perfeita compreensão sobre o assunto e ele aborda diversas formas de colocar os nossos produtos PRLs em várias plataformas e isso ajuda bastante. E fora o contato que a gente tem com ele, as nossas dúvidas, ele está sempre ali para nos ajudar. Tenho o grupo que também ajuda bastante. Não me arrependi de ter comprado, pois me ajudou e me ajuda ainda bastante. E vamos seguir em frente e ter só sucesso daqui para frente.